Fala galera, beleza? Estou aqui pessoalmente com a Bross 160 modelo 2024 e eu vou te mostrar aqui os detalhes, o que mudou nessa moto e o que não mudou. Temos aqui a vermelha, muito top, e temos ali a branca. Olha só como tá bonita essa moto, galera. De cara dá pra você ver que o tanque agora está mais azul, é um azul metálico, beleza? Mas desculpando aí pelo barulho dos carros que eu estou aqui em plena avenida aqui no litoral norte de São Paulo, passa caminhão toda hora. Então, o tanque é azul metálico e ganhou também esse banco azul e a parte do fundo aqui é branca, beleza? E aqui na carenagem ela ganhou esse detalhe aqui que parece preto, na verdade são azuis. Olha só, tudo isso aqui que você vê, talvez pode estar aparecendo na tela aí preto, na verdade é tudo azul, dessa cor aqui. Essa parte de baixo aqui também, esse detalhe aqui é laranja com azul, é azul também, como você pode ver, tá vendo? Então, esses foram os detalhes da cor branca, beleza? Então, ó, 360 aqui pra você ver como ela ficou. Aqui na vermelha o que mudou? Esse detalhe aqui mudou, vamos pro lado de cá que o sol tá mostrando, fica melhor pra nós ver. Olha a frente. Caminhãozão passando aí toda hora. Então, ficou prata aqui esse detalhe. Aqui também teve uma mudança, teve uma alteração, se não me faz memória, ficou investido. Isso era preto e o de cá era prata, então eu vou botar uma foto aqui pra você ver como é que era. Mas teve essa alteração. O tanque é preto, 100% preto. Olha ali, ó, igual aquele helicóptero lá, ó, pretão. E o banco vermelho, o banco agora é vermelhão, 100% vermelho, ficou muito top. Olha aí, e esse detalhe vermelho também aqui na parte traseira aqui, um adesivo em cima da parte preta, beleza? Aqui a rabeta também é vermelha, né? Com esse detalhe aqui da borracha onde encaixa aqui a bauleta. E ó, a branca lá, como você pode ver, o azulzão metálico do tanque, muito bonito. Muito top, galera. Muito bonito mesmo, olha só. Que legal, né? Particularmente, gostei demais. E é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa aí aquele joinha e clica nesse maisinho aí pra nos seguir, para mais informações, para mais conteúdos como esse, beleza? E valeu, é nóis, um abraço e tudo de bom!